É uma alegria falar com vocês, que os canais de comunicações, quando vem usar, chega ao coração do povo para evangelizar, para levar a Deus, a vida, a esperança. Estamos assim, sempre, todas as noites, ou todos os dias, sempre dando a posse, porque foram muitas as mudanças que fizemos, e é com muita alegria, a muita gente, as comunidades, uns entregando, outros recebendo. É assim a vida do povo de Deus, é assim a beleza da nossa igreja. Então, a gente percebe no seu olhar, cada vez que dá a posse mais um padre, isso é a questão de renovar o presbitério de Amargosa, nessa busca cada vez mais de um clero ativo, de um clero que vá estar perto do povo. Às vezes, nós não entendemos essa palavra transferência. Eu acho que vou mudar, eu não vou transferir mais ninguém, eu vou apenas enviar, somente enviar. Aí você vai perguntar por quê? Porque, às vezes, é natural, é comum, o padre se apega à comunidade, a comunidade se apega ao padre. É muito bom, e isso, de verdade, eu fico muito feliz quando tem esse sentimento. O máximo, a transferência tanto renova o padre, como renova a comunidade. O padre chega na outra comunidade, chega entusiasmado, com ideias novas, e, às vezes, até aquela ideia que ele tem na outra comunidade, passa a ser nova para essa comunidade. Então, é uma forma da gente despertar o nosso espírito missionário, a nossa ação evangelizadora. E, por isso, tenho feito com muita segurança as nossas mudanças. E tenho dito em todos os momentos, quando um padre assume uma paróquia, no meu governo ele só terá uma certeza. Daqui a pouco, no máximo, no máximo seis anos, serei transferido novamente. Porque nós precisamos de uma igreja em saída e nós somos essa igreja em missão. Uma igreja sinodal, uma igreja comprometida, sobretudo, o menos favorecido, o mais pobre, com aquele que está esquecido. Queremos buscar a nossa juventude. Queremos edificar a família na luz da verdade e na força do Espírito Santo. Queremos uma sociedade mais fraterna e mais justa. Dom, a gente percebe também, não só transferências, mas também algumas nomeações que o senhor tem feito durante o seu governo, desde quando chegou a Diocese de Amargosa. O senhor tinha dito, aqui no final da celebração, que nessa quarta-feira fez um decreto com algumas nomeações. Fale para nós. E também até o nosso paróquio, São Felipe Padre Marco, também foi nomeado para diretor espiritual do Seminário Maior em Salvador. Fale também essa experiência, esse seu governo já como bispo de nossa diocese. Olha, eu quero dizer ainda para os meus diocesanos, Estou chegando, mas estou chegando como quem sempre teve fome de evangelizar. Eu amo a minha igreja, porque nela eu amo a Jesus Cristo. E tenho nomeado, nomeei agora os seis vigários foranhos. Nomeei coordenador de pastoral, diretor espiritual do Seminário Maior, diretor do Seminário Menor. Tenho feito realmente assim, não mudanças por mudar, mas coisas que são necessárias para o governo da diocese. Lembre que ainda não completei seis meses, mas fui dando aquilo que eu pude fazer. Claro que verão novas nomeações, entre elas a nomeação do vigário geral, sem a menor dúvida. E por que ainda não? Estou esperando, estou observando, estou conhecendo, porque eu cheguei aqui há pouco tempo. Alguns padres foram meus alunos, para a minha alegria, mas ainda não conheço o todo clero. E com isso a gente está indo assim, eu não diria devagar, estamos indo conforme o toque de Deus. Conforme Deus nos manda, a gente está agindo. E graças a Deus, a minha fragilidade, na minha pequenez, eu sou muito assim, determinado pela força que o Espírito Santo de Deus me consente. Muito bem, obrigado, Dom. Dia 10 de março, esperamos o senhor lá em São Felipe. Na primeira sua visita como bispo, o senhor já teve São Felipe há um tempo atrás, acolhido pelas irmãs e o novenário, e agora irá a São Felipe como pastor dessa dioceira. Com muita alegria, dia 10, à tarde, estarei naquela cidade maravilhosa e espero encontrar o meu povo. Ontem, lá em Santa Rita, umas senhoras, muitas, ah, eu ainda não tinha falado com o meu bispo. E eu acho tão bonito quando eles dizem assim, meu bispo, realmente eu quero ser do povo. Meu pedido tem sido constante. Quero meus padres no meio do povo. Quero meus padres nas procissões, na viaçaca, nas feiras, aonde o povo possa estar para que a gente possa ser essa presença de Deus, essa presença da igreja, no coração do nosso rebanho. E deixo aqui para todos vocês, os internautas, a nossa bênção de amigo, de pastor. Que por intercessão de Nossa Senhora da Conceição, o Deus de bondade os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na graça de Deus, até o dia 10 de nós.